Pessoal, aqui no Elias Máquinas, coladeira de borda automática, 4 grupos, máquina muito pesada e robusta. Ela possui um painel analógico para uma longa vida útil e fácil manutenção. Ela cola, refila, estopa, bode. Tem velocidade de abanço 12 metros por minuto, pressão de ar de 0,6 a 0,8 megapascal. Essa máquina possui um grande espaçamento entre os grupos para a facilidade de manutenção. Essa máquina aqui no Elias Máquinas. Legenda Adriana Zanotto